oi gente linda gente maravilhosa tudo bem com vocês espero realmente que sim comigo tá tudo ótimo gratidão sempre amores eis-me aqui para um vídeo mais do que delicioso trouxe para vocês perfumes frutados espero que gostem então sem muito blá 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 bora logo começar este vídeo vem comigo dentre várias nuances possíveis da perfumaria nós temos os perfumes frutados aliás os frutados só foram considerados uma família recentemente porque as notas frutadas em sua grande maioria são sintéticas e para perfumaria antigamente as notas sintéticas não eram consideradas dentro das famílias olfativas mas hoje nós temos sim os perfumes frutados vejam bem é muito importante ressaltar que perfumes frutados são diferentes de perfumes cítricos porque as notas cítricas nós conseguimos a obter óleos essenciais já das frutas das frutas que não são cítricas nós não conseguimos portanto nós dizemos sempre que os perfumes frutados têm conotações mais sintéticas mesmo é natural mas esta é claro foi somente uma observação olha só trouxe alguns perfumes com notas e nuances de frutas que eu acho deliciosos e as frutas realmente são as protagonistas das fragrâncias vamos começar vem começarei falando de um lançamento de 2023 que eu fiquei realmente muito encantada de uma linha de fragrâncias que é uma linha muito gostosa muito versátil muito fácil de agradar e esse aqui não é diferente estou falando do yes i am na versão bloom up de cacharrel olha que coisa mais linda ele veio nesse tom a mais translúcido de vermelho com algumas esfumaturas também mais escuras enfim é um flancar do perfume yes i am tradicional só que este aqui ele ainda mais frutado sabe gente considerações borrifísticas e ai que delícia e esse aqui ele fala muito da framboesa que aliás é uma das frutas que eu mais gosto na perfumaria vejam bem não só framboesa como bagas vermelhas as bagas vermelhas tem um cheirinho de fruta vermelha só que com nuances mais cítricas mais azedinhas mas é muito perceptível também a nota de framboesa que vem trazendo aquele dulçor mas também aquela sensação um pouquinho mais ácida a saída da fragrância sem contar que tem outras notas cítricas também portanto a saída é fresca mas já é muito frutada um frutado que começa mais cítrico e vai se tornando um frutado mais floral por conta de peônia é como se nós misturássemos a nota de framboesa de bagas vermelhas a uma peônia que está mais limpa a peônia ela tem um cheirinho de uma rosa mais delicada de uma rosa mais limpa eu diria assim então nós temos a junção das frutas vermelhas com a peônia um toquezinho de flor de laranjeira que deixa a fragrância bastante luminosa e vai puxando um lado um pouco mais limpinho também mas não se enganem é uma fragrância que vai ficando com conotações mais adocicadas mas um adocicado um pouquinho mais resinoso por conta de benjoim e o benjoim tem um cheirinho abaunilhado mas é como se fosse uma baunilha um pouco mais rústica sem contar que ele também fica muito macio por conta do cedro que é uma madeira mais aveludada vejam bem se vocês gostam de angel nova de mil glare eu acho que esse perfume é muito parecido sim mas ele é mais docinho ele é mais cremoso e ele não tem aquelas nuances verdes um pouquinho mais metálicas do angel nova na minha pele um perfume completamente moderado aliás os perfumes frutados geralmente são moderados né não são tão escandalosos assim então ele tem sim uma fixação moderada e uma projeção moderada perfeito para o dia a dia perfeito para as pessoas que gostam da nota de framboesa e de frutas vermelhas primeiro perfume de hoje e as iam bloom up de cacharré todas as vezes que o assunto são frutas na perfumaria eu me lembro deste perfume aqui que aliás é um perfume que eu amo e até hoje é o perfume que eu sinto a nota de morango com maior intensidade e é muito gostoso gente estou falando é claro de burberry her de burberry mas é destilado aqui né gisele tenho certeza que vocês conhecem o burberry her ou até mesmo algum perfume que se pareça muitíssimo com ele e aqui eu estou falando de um perfume frutado com várias frutas mas a fruta que eu mais sinto é o morango gente ai eu acho delicioso considerações borrifísticas olha a nuvem ai gente que delícia realmente tem um cheirinho de morango aquele morango abonecado aquele morango que lembra cheirinho de boneca que é irresistível claro que a explosão de saída é uma explosão muito frutada então são diversas frutas e dentre elas a que se destaca mais é sim a nota do morango é uma nota de morango um pouco mais sintética assim que vai ganhando algumas conotações florais mas ainda acho que o frutado aparece mais e outro detalhe é um morango que fica levemente mais metálico e emborrachado porque porque nós temos um fundo extremamente almiscarado e o almíscar é aquele almíscar que dá uma sensação de limpeza assim vai deixando o perfume um pouquinho mais limpinho só que nós temos também algumas notas resinosas ambaradas que deixam este perfume com aquele fundo um pouquinho mais emborrachado com aquele fundo um pouquinho mais esterilizado digamos assim algumas pessoas podem sentir uma nuance bem metálica do burberry hair sem contar que ele sai mais frutado ganha algumas nuances florais bem delicadas e vai ficando mais cremoso e mais docinho com a evolução então é sempre essa dualidade do dulçor com as notas resinosas ambaradas amadeiradas que o perfume tem vejam bem na minha pele é um perfume com uma boa fixação e uma boa projeção acho que ele chama bastante atenção só que ele pode incomodar alguns olfatos por conta dessa sensação emborrachada e metálica que ele tem mas eu simplesmente adoro pra mim é cheinho de boneca moranguinho mais um perfume frutado para vocês é o burberry hair de burberry falarei agora de um perfume nacional que é muito frutado também e aqui frutas amarelas eu adoro frutas amarelas na perfumaria e esse aqui não me decepcionou estou falando de egeo hit de o boticário olha que lindo bom gente o frasco já nos remete a algo amarelo né quando eu conheci a fragrância eu senti muito a nota de pêssego mas depois que eu testei com mais calma eu senti muito cheinho de manga deste perfume então pra mim é uma fragrância de frutas amarelas manga pêssego às vezes eu sinto um toque de mamão pode ser coisa da minha cabeça tá mas às vezes sinto sim mas é uma explosão de frutas amarelas claro que aí depende da sensibilidade quem tem mais sensibilidade a manga sentirá a manga quem tem mais sensibilidade às notas a damascadas pêssego damasco sentirá mais essas frutas pessoas mais loucas como eu sentirão até um toque de mamão aqui enfim só que este é um perfume que tem cheinho de shampoo eu sempre falo isso sabe aquele shampoo fructose é cheirinho daquele shampoo ali porque porque ele é muito almiscarado e o almiscar dele é aquele almiscar que vai trazendo pra gente uma nuance mais assabonetada interessante que ao passo que ele tem a nuance do almiscar assabonetado nós temos algumas madeiras frutas delicadas no perfume mas que trazem uma sensação levemente amarguinha sem contar também que algumas flores são mais limpinhas no perfume também ajudam nessa sensação um pouco mais assabonetada que eu sinto mas ele não perde a nuance frutada tá gente ele não perde o cheirinho das frutas amarelas e com a evolução ele vai ficando um pouquinho mais ambarado ou seja ele vai ficando um pouco mais quente ele é mais fresco de saída vai ficando um perfume mais floral vai se tornando um perfume bem almiscarado e depois ele ganha essa nuance ambarada um pouquinho mais quente volto a dizer pra mim tem cheirinho de shampoo de frutas amarelas acho completamente compartilhável e aqui é para quem ama manga quem ama pêssego damasco na minha pele um perfume completamente moderado mas acho que ele aparece não acho que é um perfume bobinho é aquele perfume que deixa aquele rastro gostoso de sabonete de shampoo cheio de cabelo limpo é isso mas um perfume bastante frutado é o e geohit de oboticário enquanto lá no e geohit eu sinto a nota de manga com a nota de pêssego aqui eu sinto só pêssego pra mim este é um perfume de pêssego aliás também cheirinho de shampoo de pêssego mas para outras pessoas cheirinho de suco em pózinho de pêssego uau estou falando de far away endless sun de avon que gente foi um dos perfumes mais versáteis que a linha far away lançou até hoje hoje ele tá um pouquinho assim sujinho né peraí gente não é sujo não sabe o que é ele está com algumas marquinhas de dedo e eu tenho toque meus perfumes tem que estar completamente limpinhos brilhantes para eu apresentá-los a vocês agora melhorou voltando como eu dizia eu acho que da linha far away até hoje este é o mais versátil porque porque aquele perfume dia a dia gente aquele perfume fácil simples de usar não esperem desta fragrância algo de estrondoso algo de diferente porque não é essa a proposta considerações boivísticas mas ai que delícia tinha um tempo que eu não senti este perfume ai que cheiro bom gente tem muito cheirinho de shampoo fructose também só que aqui shampoo de pêssego né aquele shampoo de criança de pêssego sinto muito essa nuance vejam bem o far away endless sun ele sai alaranjado interessante até acho que ele tem nota de flor de laranjeira mas para além da flor de laranjeira sinto cítricos alaranjados e esses cítricos alaranjados vão puxando a nuance do pêssego e o pêssego aqui é como eu havia dito ele pode trazer uma sensação de shampoo de pêssego ou também aquele cheirinho de pó de suco de pêssego suquinho em pó de pêssego é uma fragrância que também traz um lado floral mas um floral um pouco mais branco um floral branco levemente aquático que eu diria assim limpinho por conta de papoula só que a papoula que foi trabalhada com essa nuance branca um pouco mais limpa mais transparente e vai ganhando um fundo levemente abaunilhado e levemente ambarado na verdade eu sinto muito mais almiscar do que ambar e baunilha a baunilha sim vem para adocicar levemente o pêssego eu diria assim deixar o pêssego mais cremoso trazer aquela sensação de shampoo cremoso né e o ambar dá aquela esquentadinha mas também traz aquela nuance meio que resinosa a fragrância não acho este um perfume extremamente ambarado não acho ele mais almiscarado almiscar assabonetado vejam bem amores perfeito para o dia a dia versátil um perfume que tem cheinho de fruta de pêssego mesmo na minha pele ele é completamente moderado eu não acho ele escandaloso também não acho que tem uma excelente fixação até porque a proposta é a seguinte vai à padaria passa este perfume aqui vai ao supermercado vai à cafeteria rapidinho passa este perfume aqui principalmente naqueles dias que estão mais quentes vocês vão amar tá bom mais um perfume muito frutado com cheinho de pêssego é o faraway endless sun de avon finalizarei com um dos meus perfumes frutados preferidos da vida que infelizmente acredito que não está mais em linha não me lembro se foi ou não foi uma edição limitada mas quando eu comprei eu fiquei apaixonada e aqui eu estou falando de cheinho de coco cheiro de abacaxi e para mim era e é ainda um dos melhores perfumes com a nota de abacaxi acredito que não está mais em linha enfim se não estiver mais em linha fica aqui a minha menção honrosa ao perfume angel iced star de mil glare pausa para este frasco lindíssimo chiquíssimo todo trabalhado no colorido né no verde no lilás no azul olha que coisa mais linda gente eu não achei mais este perfume para comprar quer dizer preciso pesquisar melhor então é uma fragrância que eu realmente uso pouquíssimo porque eu quero tê-la de recordação aqui na minha coleção esse é um perfume muito frutado gente que fala assim de abacaxi e de coco vamos as considerações vou fazer assim para não cair as gotinhas no meu frasco borrifísticas não caiu ai gente que delícia de perfume meu deus como ele é bom como ele é bom ele explode com uma nota de abacaxi ai gente um abacaxi que é mais fresco e é difícil nós encontrarmos uma nota de abacaxi que não seja em calda né então quer dizer a explosão deste perfume é uma explosão muito fresca mas fresca frutada é a nota de abacaxi que começa mais fria mais geladinha sabe é muito legal e depois ela vai ficando mais cremosa porque nós temos a nuance do coco não é aquele coco óbvio tá eu só acho que o coco vem trazendo cremosidade o abacaxi é como se nós batêssemos no liquidificador leite de coco com o abacaxi exatamente este o cheirinho só que além disso este é um perfume com muito patchouli e o patchouli aqui me lembra o cheirinho da menta gente é impressionante então imagina aquela nossa bebida ali leite de coco abacaxi vocês colocam menta e aí dá aquela sensação canforada e também colocamos um toquezinho de caramelo ou de pralinê ou alguma nota mais abaunilhada e aí reforça o dulçor da fragrância mas fica uma fragrância com cheirinho de cocktail de abacaxi coco e com essas pitadas de menta gente é muito bom é um cheiro inenarrável é realmente para quem gosta de perfumes frutados porque este aqui é extremamente frutado então ele é um frutado que sai mais geladinho mesmo ele tem uma nuance muito fresca de saída um abacaxi como se estivesse congelado e aí nós ganhamos o coco que vai dando cremosidade à fragrância depois temos essa menta que deixa ele mais canforadinho e um toque abaunilhado acaramelado de fundo que vai trazendo o perfume para um dulçor maior é cheio de cocktail gente é cheio de bebida de abacaxi com coco que delícia eu não sei depois eu vou pesquisar se este perfume ainda está em linha ai mas eu queria muito que estivesse porque ele é maravilhoso e olha só na minha pele deixa um rastro absurdo a fixação é moderada mas a projeção é super intensa é aquele perfume que as pessoas sentem de longe e sempre recebeu elogios as poucas vezes que eu usei porque desde quando eu não encontrei mais nas lojas eu fiquei com medo que pena né gente bom este então é um perfume frutado que fala de abacaxi e de coco e é o último perfume de hoje Angel Iced Star de Mugler gente linda gente maravilhosa que delícia de vídeo vídeo este em que eu trouxe alguns perfumes que eu sinto muitas notas frutadas mas os perfumes frutados são inúmeros tenho certeza que vocês conhecem algum escreve aqui qual é o seu preferido qual é a sua fruta preferida aí na perfumaria lembrem-se não estamos falando dos cítricos estamos falando dos perfumes frutados que eu já expliquei a vocês que são diferentes das notas cítricas e as perídicas espero que tenham gostado do vídeo no mais um beijo muito frutado muito delicioso para vocês obrigada sempre pelo carinho nos vemos no próximo vídeo até lá tchau tchau